Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de acabados aqui no nosso canal. Vem comigo! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com a cestinha de acabados. Estão vendo que acabou bastante produtinho por aqui. E eu vim trazer para vocês e contar um pouquinho da minha experiência com esses produtos aqui e te dizer se eu compraria novamente eles ou não, tá bom? Então vamos começar aqui com esse shampoo que eu comprei de 1 litro. Isso mesmo, eu comprei 1 litro de shampoo, que é o SOS Hidratação da Salon Line. Ele é um shampoo ultra cachos e ele contém azeite de oliva e de pantol. O que ele promete aqui? Limpeza nutritiva para cachos macios, saudáveis e com brilho. E ele promete resultado profissional, tá? Porém, o que eu achei desse shampoo aqui? Eu não achei nada demais nele, para ser bem sincera. O meu cabelo gosta bastante de azeite de oliva, porém, aqui nesse produto não... Não senti muita diferença, assim, do azeite de oliva em si no meu cabelo, sabe? E olha que o azeite de oliva deixa meu cabelo bem malhabilzinho. Isso o azeite de oliva extra virgem que a gente usa na salada mesmo, sabe? Eu misturo ele nas máscaras e super funciona no meu cabelo. Mas aqui, nessa linha aqui, eu não gostei tanto assim, porque eu não senti muitos efeitos de ultra hidratação, não. Tá? Então, não compraria novamente. E juntamente com ele, eu comprei o kit, né? Comprei também o condicionador e a máscara. O condicionador ainda tá ali, não acabou ainda. A máscara também é potão, é de um quilo. A minha máscara, também não senti ela, senti assim, ela tão hidratante como eles prometem aqui. Então, por esse fato, assim, eu acho que eu não compraria novamente. Mas os produtos... Não sei, não senti assim que hidratou 100% o meu cabelo, como as promessas que eles fazem aqui, tá? Eu tenho bastante coisa de cabelo, como vocês sabem, acaba bem rápido aqui os itens de cabelo, né? Acabou também esse produto aqui, que é o Lanox, gelatina modeladora. Ó, esse produto aqui, realmente, ele não deu certo pro meu cabelo. Ele fala que ele é um acelerador de cachos, contém filtro solar e ele tem queratina e proteínas do leite. Alinha e disciplina os cachos. Talvez com o cabelo aí do 3C, 3A, B e C, talvez dê certo, né? Mas pro meu cabelo, que é um 4C, ela não funcionou. Ela não ativava os cachinhos do meu cabelo, vamos dizer assim. Ela sempre deixava aquele aspecto, assim, de pozinho branco, sabe? Eu acho que eles chamam de falsa caspa. Ela sempre, sempre deixava aquilo no meu cabelo, assim. Era usar ele no primeiro dia, o cabelo ficava até legal. No segundo dia, já começava a aparecer, tipo assim, começava a pôr secando no meu cabelo e ficando aquele pozinho branco, sabe? Então, no meu cabelo não funcionou, não gostei, mas usei até o final, né? Quem usou muito também esse produto aqui é do meu namorado, que ele usava pra fixar o cabelo dele liso, mas ele usava, assim, pra fazer aqueles tupetinhos e tudo mais, e ele fixava bem no cabelo dele, tá? Acabou também aqui da Novex. Da Novex é da Embeleze, que é o Salon Blindagem. Tratamento selante, creme condicionante. Ele fala aqui que ele é um protetor térmico, mas eu usava ele, como eu uso bastante o cabelo, assim, ó, em rabo de cavalo, preso, eu usava ele pra revitalizar o cabelo no dia seguinte, de manhã, aí eu venho, dou umas porrifadas de água mesmo, e passava ele, assim, só pra deixar o cabelo maleávelzinho, assim. E ele fala aqui que ele é anti-frizz, anti-pontas duplas, e também traz mais brilho pro cabelo. Eu acho que ele, pra quem for usar ele com fontes quentes, né, secador e chapinha, eu acho que ele deve ser um produto bem bom, mas, assim, do jeito que eu tava usando, ele funcionou legal pro meu cabelo, eu gostei bastante dele, assim, só pra revitalizar o cabelo, sabe? Ainda seguindo em cabelo, acabou aqui o creme de pentear Novex, óleo de coco, mas um produto, assim, que eu não achei nada demais, assim, ele fala que ele hidrata, nutre, trate e define o cabelo. O meu cabelo, como sempre, ele tem uma dificuldade enorme aí de definição, porque ele é um 4C, então definir realmente ele não define, mas ele é um produto cheirosinho, assim, e eu gostava dele também nessa questão de usar ele só pra revitalizar o cabelo, sabe? Depois, não pra finalizar, mas só pra deixar ele, assim, maleávelzinho, assim, no rabo de cavalo. Então, pra isso, sim, eu gostava. Mais um creme de pentear que acabou é o Novex Meus Cachos Enroladas, também da Embeleze. Esse aqui, sim, eu adorei esse produto aqui, como toda a linha, enroladas, crespas e crespíssimas. Esse produto, ele promete hidratação e desembarazho poderoso, sem peso nos fios e sem frizz. E ele cumpre, sim, com o que ele promete, esse aqui, sim, ajudava a definir meu cabelo. Só com ele, eu consigo deixar meu cabelo definido, assim, com os cachinhos formados, sabe? E eu gostei bastante desse produto aqui. E ele também é ótimo, toda a linha dele é ótima, gostei muito, muito. Passando para o rosto, acabou aqui a minha espuma de limpeza da Dove, que é essa aqui dessa embalagem rosinha. Esse produto aqui, eu custei a descobrir o jeito correto de usar ele, sabe? Até quando eu fiz a resenha dele lá para o Instagram, que eu comentei com o pessoal lá que, vai, eu descobri o jeito correto de usar ele, só que agora, quando eu fui ler as instruções. O que eu sentia é que ele tinha mais textura de mousse e não de espuma de limpeza mesmo, né? Porque espuma de limpeza, normalmente, vem naquele pumpzinho, que a gente já aperta e sai a espuminha ali. Esse aqui não, esse a gente tem que ativar a espuma na mão antes de aplicar no rosto. Não acho um produto muito prático, assim, para usar, eu usava ele bastante no banho. E ele fala aqui também que ele é esfoliante, né? Espuma de limpeza facial, esfoliação, revitalizante. Então, ele tem um pouquinho, assim, de esfoliação. Então, pelo fato de ter esfoliação, eu gosto, gostava dele. Mas ele não, para espuma de limpeza, eu acho que ele não funciona, não serviria. Não sei se eu compraria novamente, talvez sim, se eu encontrar nas americanas, que foi onde eu peguei ele, se eu não me engano. Mas é um produto que eu acho que tem outros mais baratos aí, que fazem a função dele de forma melhor. Eu acho que ele quis trazer duas funções num só. Para mim, ele é mais um esfoliante do que um espuma de limpeza, sabe? Então, eu acho que eu não compraria ele novamente, não. E seguindo em limpeza de pele, eu tenho aqui o produto da Trati, que é o sabonete de maquilante pós-maquiagem dessa marca aqui, Trati. Essa marca é uma marca bem baratinha, eu paguei, se eu não me engano, 10 reais nesse sabonete aqui. E ele é 3 em 1. Remove a maquiagem, limpa profundamente, hidrata a pele e ele tem pH neutro. E ele contém extrato de aloe vera, é all free e sem sal. Esse sabonete aqui, ele super funciona, ele derrete realmente a maquiagem. Ele é um gelzinho, assim. Só que eu achei que esse buraquinho aqui dele, ó, é muito grande, então solta muito produto. Esse produto aqui, ele sai da embalagem, assim, com muita facilidade. Então, às vezes, a gente acaba tirando um pouco mais do que seria necessário mesmo, sabe? Então, acaba rolando ali um pouquinho de desperdício do produto. E ele vem apenas 100ml, né? Então, isso aí, eu fiquei um pouco chateada, assim, com ele. Mas, ele é um produto bem legal, ele tira realmente a maquiagem do rosto, tira tudinho, assim. Gostei bastante desse produto aqui. Acabou a minha máscara marroquina da Mato Verde, que era só um sachêzinho, assim, né? Ele fala aqui que ele é de gengibre, pepino e tomate. E ela é um detox iluminador. É muito boa essa máscara aqui, muito bom esse produtinho aqui. Vale super a pena mesmo. Acabou, obviamente, que eu já usei, porque esses produtos são de uso único, né? Que é aquelas máscaras faciais de tecidinho. Essa daqui é a da Ruby Rose, a de chá verde. Revitaliza e protege. Eu gostei bastante desse produto, dessa máscara da Ruby Rose aqui. Ela custou 10 reais, se não me engano. E ela é aquelas máscaras que a gente bota ali de 10 a 15 minutinhos no rosto. Ela fica agindo e depois a gente deixa o produto ser absorvido pela pele. Gostei bastante dela. Ela deixou a pele, assim, com um aspecto refrescantezinho, sabe? Então, eu gostei bastante dela. Acabou também essa aqui da Kiss New York. Essa aqui, ela é de teatry. Ela fala que ela é detoxificante, né? E ela não promete muitas coisas, gente. Ela é uma máscara aí legal pra quem tem pele oleosa, né? A máscara aqui, ela fala assim, ó. Ela é de teatry. Ativa a microcirculação térmica, aliviando o estresse da pele. Além de eliminar as impurezas da pele, tá? Mas é uma máscara legal pra quem tem a pele oleosa, quem tem espinhas. Quem tá com aquela pele muito irritada, assim, com espinhas e tudo mais. Então, é uma máscara aí bem legal. Gostei também dela. Absorveu rapidinho, depois que passa o tempo, assim, que a gente tira o tecidinho do rosto. Não achei melequenta nem nada. Gostei bastante. Bem justa essa máscara aqui. E acabou aqui as minhas máscaras da Alquimia. Que essa aqui é a marca que vende na Renner, né? Eu tinha a máscara aqui de ácido hialurônico, vitamina C e retinol. Das três, a que eu menos gostei foi a de vitamina C. Porque eu achei ela bem pesada, bem melequenta, assim. Não gostei muito dessa máscara aqui. Mas usei aí e, né? Acho que valeu a pena esse triozinho aqui. Pra pele do corpo, o que que acabou aqui? Vamos começar com o meu spray corporal perfumado de Eudora. Esse aqui é o Desejo Tropical. Com certeza ele não tá mais na linha. Porque esses produtos da Eudora aqui, eles fazem sempre edição limitada, né? Sempre lanço ali, final de ano. Ou início, assim, início do verão, final de ano. Então, esse aqui é do Desejo Tropical. Ele era de doce de framboesa e frescor de maracujá. Deixa eu ver. Mas ele não era doce, sabe? Ele tinha um cheirinho, assim, refrescante, bem gostoso. Gostava bastante dele, assim. Usava sempre depois do banho, assim. Eu adoro usar esses cheirinhos, assim, depois do banho. Que eu acho que são mais leves que perfume mesmo. E não fica incomodativo, né? Gostei bastante dele. Também de Eudora. Não é que acabou, mas eu passei pra outra embalagem, né? Pra começar a usar ele. Que é o hidratante corporal de Carité. Da linha Instance de Eudora. Agora, a Eudora tem refil, né? Antes eles não tinham refil dos produtos. Mas é só dessa linha aqui, a Instance, que tem os refils. Então, esse é um hidratante de manteiga de Carité. De manteiga não, da semente de Carité, né? E ele fala de hidratação profunda. E a promessa aqui desse hidratante é que passou, secou, hidratou. Ele não deixa a pele melequenta. Ele é absorvido bem rapidinho pela pele. E isso realmente acontece, tá? Então, eu gostei bastante e ainda mais de vim, assim, com embalagem de refil, né? Que além de sair um pouquinho mais barato aí pra nós, ele também ajuda a natureza. E aí, mais um produto de Eudora aqui. Para finalizar, que eu já até lavei o potinho, ó. Que era esse creme acetinado hidratante de Eudora. Esse aqui era de uma linha de perfume deles. Deixa eu lembrar o perfume. Eu tenho o perfume aqui ainda. Ó, gente. Esse hidratante aqui, ele é da linha La Victoria. Eu tenho o perfume aqui na caixinha original. Vou mostrar pra vocês como que é ele. Coisa mais linda esse perfume, ó. Ele é muito gostoso. Ah, o cheiro é muito bom. Não sei descrever cheiro, mas é muito bom o cheiro desse perfume aqui, realmente. Ele é um creme acetinado hidratante, né? E ele deixava, assim, a pele com uns brilhinhos, assim, acetinado mesmo, né? Ele deixava a pele muito linda. Esse produto aqui, eu achava lindo usar ele no verão, assim, quando ia sair e botar um short, um açaí, um vestido. Porque ele deixava a pele muito bonita, assim. Então, e cheiroso, né? Porque ele tem a mesma fragrância do perfume. Então, e o legal dessa embalagem aqui da Eudora, que a gente pode aproveitar pra guardar coisinhas depois, né? Porque é uma embalagem de vidro, muito bonita, né? A tampa é nesse tom, assim, de dourado. Então, com certeza, essa embalagem aqui eu não vou pôr fora. Então, gente, por hoje era isso. Esses foram os acabados aqui dos últimos tempos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E esses últimos produtinhos aqui, que eu acabei, eu acho que não falando se eu compraria ou não novamente. O sabonete facial da Trat, sim, compraria novamente. As máscaras faciais, todas eu compraria novamente. Menos a de Vita C da Alquimia. E os produtos de Eudora aqui, corporais, sim, também compraria novamente, que são produtos muito bons. Gosto bastante dos produtos da Eudora, tá bom? Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E também, deixa aí nos comentários aí um produtinho aí que acabou e que tu ama muito e vai recomprar novamente, tá bom? Por hoje era isso. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau.